era hoje eu estou em florianópolis cara não eu fiz um post no instagram eu chamo isso aqui da meca de vendas então se todo mundo que gosta de vendas aqui é o lugar onde toda vez que eu vi eu aprendi muito cara queria te agradecer primeiro pelo teu tempo e falar com a minha comunidade com a minha audiência e cara isso apresenta para a galera que você já viram vou deixar o link aqui do nosso web que a gente fez junto até o putz puta referência mas conta um pouquinho cara dessa revolução está criando a entenda nesse mercado que você criou na primeira tia na primeira eu achei legal que a fala da minha comunidade é a gente está no ar mas assim estou trabalhando para isso posso chegar lá é já tem cara prazer já te receber aqui é tiago a gente se conheceu ea algum tempo né tiago desde a primeira empresa que foi cliente depois a segunda nesse tempo a gente veio evoluindo muita parte interna aqui da exact também a parte que a gente presta para os nossos clientes mas também a parte interna de vendas da exact legal a gente é um grande laboratório nosso né assim aqui na exact tiago que acompanha a gente prototipa tudo que a gente vai botar em prática a gente verifica se funciona aqui para depois a gente começar a prototipar em outros clientes para depois aplicar em todos os clientes ea gente tem é o nosso processo ele é um pouco disso assim ele tem um pouco de cada coisa né assim então a gente já testou listas a gente já testou busca a gente já testou a gente tem ba onde a gente já testou ea gente vai compondo tudo isso então hoje é exact o que está rodando atualmente na exact a gente tem o que a gente chama de ldr que é basicamente quem faz buscas de li de grandes listas então que passa pecs de listas adiante cadastro no sistema para os pré-vendedores e ele conecta com os bdr direto então assim são os caras que recebem desse esses caras são os bdr eles são responsáveis por gerar suas próprias listas e escoar essa lista da ldr então essa forma está funcionando muito bem é a gente tem o marketing marketing hoje é responsável por gerar os mql essas levantadas de mão e aí nessas levantadas de mão eles conectam com duas pessoas que são sdr dentro do nosso time de pré-venda e esses caras vão fazer a triagem tanto bdr como sdr utilizando a ferramenta vão fazer a triagem vão entender quem está pronto quem não está para avançar e vão passar o time de vendas e no time de vendas a gente está usando muito persuasão está usando muito o cialdini está usando muito é danielle está usando muito é robert winston usando muito e aí é muito psicologia e entendimento de comportamento humano para a gente tentar fazer persuasão então assim está bem focado nisso agora na parte de vendas é o que a gente tem estudado botado em prática lá em vendas na parte de pré vendas que a gente tem botado muito em prática são laboratórios a gente está fazendo alguns laboratórios com e-mails hoje a página lançou a parte de e-mails na ferramenta e a gente está fazendo e e-mails de engajamento e tem e-mails para não ter queda de reunião então a gente manda currículo do vendedor antes da reunião para que ele tenha um conto uma conexão maior para que não caia essa reunião e etc a gente está fazendo alguns protótipos ea gente está fazendo muito protótipo de motivação acho que a pré venda eu acho que um dos grandes pontos críticos de ter um time de pré venda como nosso time grande é manter a motivação que é uma atividade rotineira você toma muito não precisa de uma resiliência muito grande então a gente tem trabalhado é nesse sentido a gente pegou nosso gerente de inovação e hoje ele é gerente pré venda a gente entendeu que a gente estava fazendo laboratório é pesquisa fora do laboratório né a gente a gente tinha ali um uma sala cheia de tubo de ensaio e de produto legal e a gente estava fechando a porta e fazendo pesquisa fora né então assim hoje a nossa inovação ela é a nossa pré venda então é uma coisa bem bacana que a gente está fazendo cara normal normal e cara você concorda assim que não existia esse mercado lá atrás sim quando a gente começou sim e a gente viu várias ferramentas surgirem então algumas é se propondo algumas coisas que a gente não sabe muito bem se vai conseguir era com a tua visão assim cara por onde é que está indo porque o que eu qual é a minha percepção eu falei com o daniel vou lá nasceu os fósseis no episódio anterior é nos vendas era aquele negócio jogado não era sexo é tipo o cara sexo é produto era marca e aí o pessoal do cara não adianta de gerar esse caminhão de elite a gente não fechar negócio e venda começou a ficar importante dentro das seus fósseis é business develop é uma diretoria assim como vendas é uma como marketing a outra e aí a gente está vendo esse mercado sendo construído e você capitaneando isso cara qual a percepção que mudou daquele momento que a exact nasceu pra cá cara e pra onde é que a gente está indo nesse mercado cara é interessante que assim é eu falo que o empreendedor brasileiro eu sigo dois caminhos de venda e empreendedorismo eu falo que empreendedor brasileiro ele tem uma coisa que é um pouco frustrante assim que ele é um cara que ele ele é muito vulnerável então ele tá ele botou um produto na cabeça e segue nesse produto a gente está conversando sobre isso segue nesse produto e aí vem um outro que parece ser mais legal e abandona isso e em vendas é a mesma coisa e tem mais uma coisa assim o cara acha não só ser assim é a sacada que vai resolver a vida é é uma né não é um conjunto é o dia da noite em dois meses não é que ela pode se repetir um milhão de vezes a mesma coisa até que um dia essa coisa dá certo então assim eu acho que essa característica ela traz para alguns tipos de venda que o pessoal está tentando fazer que nem sempre se encaixam em todos os negócios então assim é quando se busca é uma padronização e que queira fugir de pessoas é é porque está fazendo isso porque é mais fácil você consegue se a pessoa é difícil lidar você quer fugir de pessoas têm que fazer mesmo só que existem mercados principalmente os b2b onde é quase impossível se não impossível no mundo inteiro se eu fugir de pessoas não depende muito do ticket dependendo do tipo de produtos vendendo etc então o que eu vejo é que tem uma movimentação muito grande gente que foi está voltando assim gente que quis fazer louco total e é exato que pergunta eu acho que toda empresa o principal palavra chave de uma empresa time se você parar pra pensar tem empresas que têm produtos que nem são tão bons quanto outros mas o timing era perfeito e o time da exact foi muito bom que foi nessa volta a todo mundo foi para tentar lotante e aí quando começou em balde tentando votante total tentando assim eu quero que entre na minha no site compre aí o que uma máquina de 200 mil é vai aí aí o cara que conseguiu me ensina é pelo amor de deus aí todo mundo foi pra lá e aí todo mundo foi pra lá e assim ó sozinho e foi mais ou menos movimento quando a gente se conheceu né que aí tu olhou e focar em balde funciona pra caralho mas não sozinho eu vou precisar ter que começar a envolver pessoas para entender o que é bom disso tudo que eu tô gerando e o que que eu vou trabalhar de fato então assim aí começou essa a gente pegou esse timing exato por isso que a gente está capitaneando esse movimento que falou e a gente conseguiu entrar no brasil em um time que nos estados unidos era muito próximo nos estados unidos também não estava muito lá na frente nisso então isso foi uma vantagem pra gente é super recente exato exato é pegar seus novos se pegar o tweet se pegar são coisas que não são assim de e aí e o brasil tem uma realidade muito diferente onde o os colos funcionam muito nos estados unidos funcionam mais ainda assim dependendo da região dos estados unidos ainda não vai encaixar tão bem eu fiz um webinar com o rossi com o método da rock sim e o método começou a falar as taxas de conversão que ele estava tendo no brasil não era conto de um ar começou a impressionado porque tipo nos estados unidos não consegue ter é claro os coles são pra colar os colos no brasil funcionam muito mais do que nos estados unidos então assim principalmente independente da região dos estados unidos é que os estados unidos é um é totalmente diferente num lugar do outro parece que tem vários estados unidos dentro dos estados unidos então assim cara aí a gente pegou esse isso bem no início seus fosse a gente namorou e até para ser cliente ea gente foi lá visitar e tal que citou eu acho uma referência muito foda nisso também já está muito tempo fazendo até pelo eram também acho que era uma referência bacana também claro já tem isso já está lá na frente então assim 12 anos é então assim ele agora é então já está lá na frente daquilo daquele início mas é um início muito importante e hoje estão começando a causar ferramentas então se está começando acho que o modelo que está seguindo é tentar o máximo segmentar então quando você manda pra mim assim é e segmentar e não só segmentar ganhar tempo né então quando por exemplo se eu uso uma estratégia de cold mail uma coisa que ele vai lançar agora eu vou mandar esse cold mail eu espero se eu esperar que a minha estratégia de cold mail seja minha base única eu tô fudido eu tenho que gerar uma lista absurdamente grande sempre que a taxa de resposta vai cortando muito ela não vai poder ser minha única estratégia mas ela pode ser uma estratégia de priorização próprio eram fala isso assim é você tem mil contatos mandou mil mil e mails frios vai com o meio 3.0 que quiser chamar mandei lá com entendendo e tal mandei minha taxa de resposta foi de 10 por cento eu priorizo e vou fazer calls e segmentação com esses caras primeiro se não quer dizer que eu não vou fazer com os meus porque a conexão no brasil por telefone é muito mais forte por e mail então assim é é aí a característica de mercado e não só isso a conexão ela é distribuída tem cara que responde e mail tem cara que responde a telefone então eu não posso segurar uma lista e aí começou a ter esses multi channel vamos assim né tipo cara você tem que ter n canais que você vai impactar para que isso funcione mas todos eles se segmentar e todos eles vão envolver quando você tá falando de b2b quando está falando de complexo vai envolver segmentação através de uma pessoa então assim quanto mais você conseguir segmentar e jogar mais pronto para o vendedor mas vai conseguir persuadir tem um cara chama robert cialdini né que eu que eu assim gosto acho que ele usa muito é do daniel kinneman que é um outro cara que é bem legal e ele fala de perto persuasão e pré-persuasão assim quando você faz a pré-venda você está pré-persuadindo né então se você está colocando as pulgas certas atrás da orelha do cara abrindo a porta preparando o vendedor dando informações para um lado da mesa e preparando o outro para receber informação ea tendência que isso suba muito então hoje a gente tem os clientes fazendo 20 e 20 poucos por cento de conversão contra uma média no brasil de 656 por cento 6 a 8 na real que é uma média geral assim uma coisa que primeiro estava à frente do tempo você começou sozinho isso é positivo mas você teve que educar o mercado a galera ainda estava muito empolgada com embaldo marketing no meu caso por exemplo que eu contratei embaldo marketing é uma puta ferramenta assim cara assim eu acho que está mas eu vou chegar mas tem um problema nessa equação qual foi o problema quando eu contratei exact 6 não sei se eu ainda estou no recorde do cara que contratou mais rápido eu fiz o qual de manhã de noite agora o pessoal a gente tem muito fechamento da hora mas na época mas foi o único que foi em planilha foi mais rápido que contratou planilha não tinha produto quando eu ganhei na planilha e a grande dor era cara ralei pra caramba consegui botar uma estratégia de geração de leads inbound pra funcionar vinha lead absurdamente só que meus vendedores não tinham foco os caras faziam reunião o dia inteiro só que taxa de conversão muito baixa e aí cara dieguinho rock fez a ponte quando eu vi o produto para cá era exatamente procurando voltei para rodar e efe animal se a gente não pode seguramente mas o ponto que eu tô seguinte é você do couro espero que se falava de outbound falava de prospecção ou com aquela coisa que né tipo a galera de bom de monizou absurdamente que falava ninguém quer receber uma ligação lembra do banco lembra do da operadora de ele é azul todo mundo tem uma história triste para contar então se batia muito nessa técnica esse negócio funcionava só que porque assim qual é a minha percepção em relação ao imbound imbound é legal mas prioritariamente para quem tem ticket médio mais baixo se o ticket médio mais alto é você eu fiz vendo as grandes usando embalto mas assim as grandes porradas você vai dar caçando de arpão sim e essa ficha caiu porque tem então falaram que um bom dia na bala de prata tudo que você quer uma expectativa muito grande você tem a realidade a expectativa com essa coisa se qualiza normalmente dá uma quebrada perfeito e eu acho que a gente está vivendo o momento do alto bom nunca surgiu tanta ferramenta que o balde nunca teve o arroz cara acho que estava no brasil que os estados unidos que sim a tira assim que mora sim está vindo agora esse mês e mês aí se foi pois é pois é então se cara 4 a percepção desses movimentos carinho me fala um pouco assim do que você viu depois de mil implantações de exact sales que é que consegue fazer esse negócio que é que não consiga a legal cara eu vejo assim ó é um baú onde é o tipo onde é o grande pra quem vai conseguir fazer quem faz o que tu tem uma característica que é o que eu acho que todo mundo tem que ter tu botava debaixo do braço as ferramentas escolheu fez um stack que falou eu quero rd eu quero aqui e eu escolhi essas e aí tu vai até o final para fazer aquilo ali funcionar assim acho que o cara que consegue fazer funcionar é é o cara que primeiro ele estuda o que tem aderência com ele assim ele tenta entender quais são as referências estudo e depois que ele escolheu o cara assim eu acho que o tipo o embalde pode funcionar o outbound pode funcionar principalmente é ter um assunto em uma frase boa né porque não tem nada metade e metade é o dobro a maioria do brasil tem nada é verdade é assim é então quando você consegue entender cara esse o caminho que eu quero seguir explora ele porque no brasil se desiste muito cedo em vendas cara é ajuste fina se viveu e se sabe ver vive isso então assim é é um às vezes é uma uma frase diferente é uma vírgula diferente é uma uma gestão do cara um pouco mais presa é uma então assim isso muda tudo então cara se eu disse assim que falando da primeira parte da pergunta se eu disse assim ao o outbound funciona mais que o inbound ou vice-versa eu não acredito nisso eu tanto que eu trabalho neles em conjunto aqui que eu acho que tem tempo para cada ferramenta e características para cada uma então assim normalmente quando está começando um produto inovador dificilmente você vai começar por embalde marketing porque se tem problemas tem você até vai ter que posicionar pouca gente procura por aquele teu produto a procura baixa você vai ter que educar pra caramba então assim quando a gente começou com um produto super inovador que foi a pergunta é a gente começou totalmente outbound a gente começou ligação é lista fria pivotou o mercado florenópolis tecnologia liga para todo mundo florenópolis tecnologia filtra quem é interessante joga na mão e era eu que fazia e lá e vendia é depois a gente foi evoluindo isso e misturando tendo isso mas tendo outras fontes e aí tem evento aí entrou é a fonte de passivo de patrocinados que é um outbound passivo a gente entrou com um bom de marketing que um ano depois um ano e pouco depois hoje está me dando alguma coisa de resultado em ter mais um pouco mais tangível assim é o que eu acho nessa nessa brincadeira toda assim e o outbound nessa elevação do outbound é que não pode ser tratado como moda tem que ser tratado para quem faz sentido assim como embalde foi tratado como moda de alguma maneira lá atrás não podemos fazer a mesma besteira no outbound assim e eu não jogo contra mim não é isso é que eu tento entender pra quem faz sentido assim a gente tenta não vender pra quem não faz e filtrar né que a gente vende isso então assim cara pra mim o outbound ele faz muito sentido para empresas principalmente b2b ou um b2c que tenha muito lide uma fonte de lindos muito grande é é com ticket um pouco mais elevado uma complexidade um pouco mais elevado se não acaba que tu tem alguns problemas de cá que tu vai gerar alguns problemas que podem não tô dizendo que nunca vai fazer sentido para o outro mas esse é uma coste realização um grupo que normalmente vai fazer sentido faz muito sentido para começar um negócio quem está começando se começa por outbound dificilmente começa por embalde é um outro tipo de negócio que começa por embalde é pra quem embalde funciona para quem tem gasolina também que vai demorar um pouco mais para ter resultado o roi do do outbound tende a ser menor é mas assim eu vejo que isso é uma partezinha do processo como vai conectar é uma partezinha como vai segmentar é outra partezinha como tu vai tracionar e pessoa de é outra parte e eu acho que no brasil falta muito ainda técnicas de persuasão ea galera estudar um pouquinho mais lá na ponta porque acho que se gera a gente está melhorando muito a conexão o diagnóstico que seria essa segmentação e essa passagem para o vendedor eu acho que ainda tem muita falha nas equipes de venda lá na parte de venda montagem de pitch finalização de processo é acompanhamento de follow-up próximos passos cara ninguém faz próximos passos direito é com muito é é bizarro assim às vezes a gente entra e toalha o cara por exemplo ele passa por uma para mostrar preço sem ter passado por exemplo ganho de autoridade aí tu fala como assim velho não é aí o cara eu tava no cliente aí caiu uma ligação de uma empresa assim enorme cara uma empresa muito grande mesmo e o deal enorme e fez a ligação então faz uma voz tipo sala de guerra de todo mundo junto ele começou não então explica que está acontecendo caralho a gente está aqui um projeto que a gente está precisando de um produto parecido com de vocês e tal não tudo bem ele começou a falar dele não porque nós somos especialistas nós já temos fulano e fulano e fulano inclusive eu vou escalar agora aqui um arquiteto para fazer sua demonstração cara eu parei fiz assim pra ele aí foi no quadro escrevi problema de uma interrogação assim enorme tem que entender antes né cara por que esse cara está te liga ele ia terminar uma ligação falando apenas dele sem ter a nenhuma noção do que o cara está procurando e como é que você vai passar o remédio e não sabe qual é a doença do cara exatamente e interessante assim o que eu vejo dessa segmento essa primeira especialização de times é um dos maiores ganhos que esteve em venda sim é a verdade que no brasil ainda se tem pouco tá então se for olhar no brasil ainda é super vendedor é o cara que vai prospectar vender e ainda em vários lugares fazer cs em vários tá é a mesma característica que a gente está falando do imbald e do outbound um cliente meu ea descontinuar a operação de outbound porque um vendedor que ajudou a construir uma empresa que era vizinha e estava disponível no mercado o salário desse cara o custo dele todo era marketing pré-vendas eu vou mandar todo mundo embora assim a galera que é boia a galera não quer é eu estou escrevendo um linkedin agora uma coisa exatamente disso o empreendedor brasileiro tem essa e tem essa mania do salvador da pátria e não tem salvador da pátria tem bons métodos boas ferramentas para te ajudar mas vai ter que trabalhar vilhão sabe sabe trabalhar trabalhar não tem como é que não sei o segredo é você trabalhar quatro anos consecutivos suando pra caramba no final acontece e aí tem uma máquina por exemplo assim porra gente esse mês saiu duas pessoas de vendedor que são históricos para a empresa fizeram mas assim a gente montou uma máquina então esse mês de fevereiro vai ser nosso recorde de vendas por dia útil da história da empresa mesmo sendo que saiu em janeiro dois dos caras mais importantes da história da empresa de vendas então eu acho que assim quando você monta uma máquina isso que você consegue só que é óbvio que pra isso tem um caminho longo se não é do dia pra noite você tem uma máquina dessa em um caminho tem escolher ferramenta tem botar tem ajustar e até hoje a gente fica ajustando ferramenta então é um não acredito em sem esforço em suor em vendas não tem como cara é aprendizado que que funciona e o que não funciona assim o que eu acho animal hotel e da isaac é que a primeira coisa que você desconstrói que todo mundo chega tirando a fórmula mágica o método padrão o segredo e você e você bota isso muito claro assim cara lá eu sou bom em fazer testes e prototipar e aprender com isso então se você que você aprendeu muito ao longo desse caminho e aí o gancho que eu vejo é os caras que crescem de verdade os caras que não crescem está diretamente relacionado a esse aprendizado porque foi o que a gente estava falando antes do vídeo concordo tentou 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 não deu certo uma outra coisa tentou aí depois fez três ele volta para a primeira que ele já viu que não funcionou cara é um ciclo e é engraçado que assim não quer dizer que você não tem que mudar no meio do caminho você pode mudar mas a sua estratégia macro ela tem que se manter então assim eu escolhi iniciar por uma estratégia de outbound marketing contratei o tiago com a tese e ele contratou a exact contratou outra ferramenta x e eu tô botando eu tô botando em prática e não está dando nos dois primeiros meses não está rodando terceiro mês está rodando isso não quer dizer que a sua estratégia macro está errado às vezes é uma chave que tem que gerar às vezes é uma pergunta que tem que mudar tem que pivotar um outro mercado e aí isso que eu tô dizendo eu vou fazendo testes dentro desse processo não é que eu vou deixar enrijecido e não vou mudar mas eu tenho uma linha mestra que eu vou tentar e vou expressar ela até eu dizer assim essa linha mestra não funciona então é e raramente ela não vai funcionar seja qual for é isso que eu tô querendo dizer o que é por isso que eu falo do muçul raramente vai funcionar cara porque eu tenho um raciocínio mestre vamos dizer assim é a tendência que se vai fazer repetidas vezes vai entender aonde que você consegue melhorar em cada lugar não pode não ser a melhor linha mestra que podia ter mas é uma linha mestra que vai fazer repetidas vezes vai funcionar com o número x de pessoas e até que momento você puta achei é e aí vai começando e aquela funciona aquele número x e aí quando começou a funcionar essa gasolina te deixou testar outra que vai funcionar com y e z e aí começa a compor de fato então assim tem gente compra de mim que só me conhecem eventos tem gente compra de mim porque eu ligo para o cara tem gente que chega até a minha empresa não existe uma fórmula única de eu fazer isso então teve uma que eu comecei e hoje eu tento abranger o máximo possível é isso que eu acho muito perigoso da pergunta anterior que eu me lembrei que é que eu tenho a mania de não responder a pergunta é a minha cabeça vai vai mas eu lembrei dela e se comentou de um cara que queria contratar um vendedor de isso é uma das coisas mais perigosos que têm venda porque ontem me fizeram uma pergunta na palestra que eu tava dando assim cara o que você acha do entre empreendedorismo é do cara sair montar uma empresa dele por exemplo eu falei cara eu acho que assim show de bola o incentivo entre empreendedorismo que pode ter mas ele tem que ser entre empreendedor e manter processos então ele entre empreende faz uma coisa diferente se deu certo é protótipo deu certo a gente vai lá pega e cria um processo para que todos façam porque o que esse cara que é o teu cara foda que é o teu empreendedor sai quem é que sustenta aquilo ali então assim acho que muita empresa entende venda no baúba ainda assim ainda entende vende o gerente de venda é o cara que vendia mais o acabei de sair o meu gerente de venda e quem assumiu não é o cara que vende mais consumiu o cara que característica e perfil para assumir uma venda comum isso não é então assim não perde um bom vendedor e um péssimo gerente é cara isso é som são mesmo que acontece para venda e venda lembra que foi de especialização está falando de especialização que é para mim especialização dos maiores ganhos que esteve em venda esse tem um pré-vendedor que é muito bom vendedor como que está precisando de uma equipe de venda esse pré-vendedor se não tiver característica de venda não adianta você pegar ele porque ele é muito bom para vender largar em venda não quer dizer que vai funcionar então assim eu já tive alguns que não funcionaram a gente faz isso às vezes mas porque eu vejo que o cara tem uma característica de venda mas isso não quer dizer que o melhor pré-vendedor que vai acontecer isso então essa especialização serve justamente para isso para eu aproveitar o que cada um pode me entregar de melhor e é e isso é o super vendedor que o cara que prospecta e vende e ainda faz cs a tendência cara que fique dependente de um cara que consegue que é o messe que consegue driblar o time inteiro fazer o gol só que quantos mais pode contratar não e cara isso cria tipo assim é tem um provérbio acho que é chinês e tal que conta a história do monge andando pela cidade seja essa história ele chega numa casa é uma casa muito pobre mas com uma família enorme e uma vaquinha lá né e todo mundo se alimentava da vaquinha e tal ele chega com o discípulo fala cara mata a vaca como é que eu vou matar a vaca os caras vivem da vaca e mata a vaca aí o discípulo vai lá mata a vaca eles continuam a prelegnação um ano depois eles voltam a casa está próspera né porque quando matou a vaca os caras que eram adultos que ficavam dependendo do leitinho tiveram que trabalhar trabalhar perfeito perfeito e eu vejo uma empresa que tem um vendedor é responsável por 80 por cento do resultado esse vendedor diz as regras ele diz conta que ele quer ganhar que ele vai fazer se ele vai trabalhar sendo que horas ele chega e tal e cara e aí você não consegue construir nada porque também ele sabota a construção porque se alguma coisa rodar ele perdeu o poder e tem coisa pior cara tem coisa assim ó por exemplo que eu acostumo a ter o vendedor ele monta uma cartela muito foda e ele vive daquela cartela entende não vai mais não vai ficar nunca mais ele tem uma aposentadoria que ele só precisa lá e fazer só ele só vai ligar para fazer renovação e é super simples fazer aquilo ele fica naquela cartelinha dele ninguém está prospectando então a empresa não vai crescer nunca e ele vai e pior tá ele faz o cesse o contato é todo dele e quando ele resolver sair ele leva todo mundo assim já havia acontecer já se cara na moral assim tipo não dá mais fazer venda como era antes assim não tem mais como então a tendência do caminho que perguntou antes cara sem baú de bom depende da empresa acho que tudo isso é é que o mundo falou pra mim não tem forma mais que tem não tenho certo em adequado é em vendas eu acho que essa é a regra então assim independente do que de que caminho vai seguir sem mão de ótima onde acho que o caminho é não está processo assim não está processo de boas ferramentas tentar tentar ao máximo que tu consiga ter padrões de comportamento ter padrões de e cara estudar eu acho que a sabedoria tem aquela ditado zinho né que ontem aprendi com o vitão da catamoeda ontem tinha um provérbio indiano que é o cara aí atrás da deusa da riqueza ea deusa da riqueza ficava se fazendo né você vai ficar fazendo de difícil e tal e aí ele resolveu encher o saco com resolver atrás da deusa da sabedoria deusa da riqueza veio atrás dele nem assim eu acho que é mais ou menos isso sim cara não fica perseguindo o dinheiro fica perseguindo conhecimento que nesse conhecimento quanto aplicar o dinheiro vem como consequência então eu não eu nas vendas eu eu acho que o resultado final ele é consequência de um monte processo então é isso assim ter sabedoria de fazer os processos corretos de insistir neles de saber o de metrificar de mudar no lugar 7 pegar as melhores ferramentas e lá no final aquele pote de ouro que tá ele é consequência deusa da riqueza vai vir atrás de ti assim acho que eu penso muito dessa maneira não é concordo cara e eu acho que a diferença dos caras que estão construindo esse mercado então fazer diferença como você está fazendo é que você lá atrás tomou uma decisão de cara eu vou montar uma operação que vai ser processual que vai ser sistematizada que vai viver a base de teste é isso aí eu tenho uma característica muito grande que é que é de prototipar né o pessoal pega no meu pé aqui que ele é uma frase que eles botam lá que a frase do hotel que é prototipa aí né assim quando vem por exemplo o vendedor esse tempo caiu lá pra mim é que que era daqui da empresa é ver pra mim foi o cara sempre não faz um tempo é ter um negócio que tá muito certo que é mandar no follow up dizendo a eu consigo essa condição para ti uma foto meu cachorro beleza cara se tu deu isso aí faz o seguinte manda para 10 caras aleatórios pega 20 cara sorteia para 10 manda esse tá frase aí com a foto do cachorro e daí tem para 10 que não manda e ver que que muda aí nunca mais me trouxe provavelmente não sei se não deu certo mas assim pra mim é prototipa cara tudo bem assim claro se não saindo do processo para tem uma coisa se respeitar mas operacional mudanças pequenas operacionais que não vão ter efeito cotovelo prototipa cara faz aí então assim a porra quer mudar uma ordem de uma pergunta no filtro pra vendedor quer fazer é faz com cinco outros cinco mais cara a grande cagada das pessoas aquelas mudam sem metrificar se quer propor uma mudança que é prototipar e quando a gente fala de prototipação é mensurar beleza você vai fazer agora faz com o universo onde faça sentido dividir metade do universo até faz um teste a b e aí tu me diz que que deu de resultado isso é prototipação sabe tipo não é mudar tudo não é chegar do dia para a noite e dizer agora não é mais assim é assim não precisa fazer isso pode pode fazer testes e pode fazer pequenos testes para ver como é que vai ele vai aumentando esse teste então assim tem muita coisa que dá de fazer é como protótipo e eu eu como um empreendedor eu sou dessa filosofia acho que em vendas essa filosofia muito boa quando você volta um slide novo quando você muda por exemplo cara a gente estudando e aí a deusa da sabedoria né estudando é esses caras que eu falei de persuasão eu acho que são caras que valem muito a pena estudar e aí a gente chegou por exemplo a um conceito em nosso último slide era preço ea gente algum conceito que não pode ser mais preço então a gente está prototipando agora por exemplo acabar com benefícios último slide e cálculo início de cálculo de roi a gente criou uma ferramenta que aqui que é o roadmap to close que basicamente é o eu conseguir eu botar numa planilha quando é que é a expectativa de ele começar a ter um roi sobre aquilo que ele está fazendo assim claro uma expectativa e a gente vai prototipar cara então é protótipo a partir daqui de uma coisa se cria a partir do que tu conheceu e aí tu não pode simplesmente achar que é quando eu falo desde a sabedoria não é deusa do do ir atrás e copiar não é não é que eu trouxe contra o vena é entender e aplicar com a tua realidade cara obrigado pelo seu tempo tem que fazer outras vezes porra não sempre à disposição a gente a gente chegou só no na metade mas cara parabéns pelo teu trabalho quero que depois só pegar algumas tomadas aí da galera fica à vontade de ficar um pouco mais em casa e tal e e pô vamos agora eu quero a terceira empresa então trabalhadores não trabalha velho que massa parabéns pelo trabalho acho que vendas é o que eu falo assim é tem que tem que ter ciência tem que ter gente olhando para padrões tem que a gente olhando para as ferramentas e e não é contra o c contra o v dos outros é entender entender o que é bom que é ruim para cada um não tem fórmula mágica tem o adequado e por ter alguém que já passou por dois ciclos três ciclos na realidade né e está iniciando 4 4 ciclo ajudando as empresas eu acho que é muito bacana então parabéns obrigado cara cara que você deixa de dica para a galera que está batendo cabeça com o balde não vai fazer venda cara não é uma primeira dica é contratar exato não tô brincando se for adequado então sim mas assim é eu acho que a venda ela tem que ser muito honesta então assim o que eu falo de venda honesta você não vai acertar sempre mas tentar entender qual o perfil do cara que você vai acertar é isso segmentar é e aí quando você vender cara quando você for pra venda eu acho que a maior dica que eu posso dar em venda é é ser assim eu esses dias e foi uma dica que me deve ser apaixonado que disseram que a nossa equipe é o maior benefício tem processo tem tudo certinho tem mas o maior benefício é uma diferença que se vê que é que os meus vendedores são muito apaixonados pelo produto assim apaixone seu vendedor pelo produto acho que é uma coisa que é incrível que pareça eu um cara de processo não é não é um cara mas assim parece que todo mundo tenta fazer mentira não tenta apaixona teu vendedor pelo produto e como é que faz isso é mostrando que quem deu certo então assim quando eu trago o tiago que eu faço questão que conversa com os vendedores e falha do que das vezes que deu certo quando a gente traz cliente pra cá pra conversar com eles assim apaixona o vendedor pelo produto que a tendência é dar certo e aí trabalha pra caralho sua para caralho que vendas é isso estuda e aplica as melhores ferramentas se cerca das melhores ferramentas se a exacto foram uma delas vai ser um prazer ajudar beleza meu querido junto cara prazer valeu